Novamente, na exposição Calder Miró, uma nova visão de Danilo Oliveira, pai Artholz. Vamos lá? O primeiro módulo é de 34. É um módulo que tinha um motorzinho e tal, depois ele abandona o motor e vai para a forma geométrica. Isso aqui é posterior aos móveis, são os estáveis, são as esculturas fixas. O Calder é um artista, assim como o Miró, muito ligado ao desenho, ao aspecto gráfico, à linha. O Miró nasceu em Barcelona, foi para Paris também na década de 20 para tentar sua carreira de artista, mas ele já como artista desde criança. O Miró pinta desde os 7 anos de idade. Eles eram dois artistas muito queridos na cena, cada um à sua forma. O Miró por essa introspecção e o Calder por essa expansividade. O Miró para nasceu e a pára será. Legenda por Sônia Ruberti